Oi gente, olha eu aqui de novo. Bom, acabei de chegar lá da montanha que nós fomos lá do Quitanjinha, né? É, da pedra do Quitanjinha, caminho da, como é que é? Pedraria. Caminho da pedraria, tá, tá resolvido. Então, acabamos chegando lá. Quando eu estava lá em cima, o rapaz da Javi Log já me ligou, né? Perguntando onde era a minha casa certa, aí eu liguei pro meu marido, visei a ele. E chegou minha encomendinha, minhas orquídeas do Orquidário Santa Bárbara, tá? Veio pela Javi Log, tá, gente? Entregaram direitinho, foi rapidinho. Eu não estava vendo nada no site de quando estava chegando, onde que estava, não estava dando pra ver nada. Aí hoje eu resolvi sair e acabou chegando. E, gente, não liga não, que eu estou até meio droga e descansada, tá? Estou cortando até no lugar errado aqui, olha só. Bom, então... Dá-do com a barriga. É, o jeito que eu estou hoje. Já levei o tombo lá em cima do boeiro, já levei o tombo aqui na porta, na escada. Vocês não têm noção, gente, foi que a criatura está hoje, né? E a bonitinha, hein? Ramos bem, mas levou o tombo também, tá? É, eu caí também. Então, vamos lá. A caixinha pequenininha, bem compacta. Tá? Aqui, ó. Tá bom? Então, agora vamos ver... As orquídeas. Vamos ver se eles botaram a aegí, porque normalmente vem, né? Faz isso aqui. Ó. Bem bonita. Chegou bem desidratadinha a raiz, mas a folhagem dela está muito bonita, olha. Brinja, olha. Com o Fijosher Baby, ó. Tá vendo, olha? Esse foi o brinja. Vamos lá agora para a gente, né? Espero que elas venham... Hum, tá um perfumezinho gostoso aqui. Ai, gente. Ah, não acredito. Olha isso. São mini, tá, gente? Que eu comprei. Mas elas são muito perfumadas, gente. Tá um perfume aqui maravilhoso. Olha, essa é a Tolume Jairac. Firme Ricore. Tá, olha, gente. Essa já terminou a floração. Essa já terminou a floração. Vieram todas tratadinhas também. Vamos lá. Olha, essa é a Tolume Jairac Firme Black Bull. Ela é escura, tá, gente? São todas minhas. Eu vou botar tudo no mesmo lugar. Ó. Flyer Carnation. Ah, e aqui, gente, olha. Achezinha floral, ó. Com o botãozinho. Ó, meu Deus. Meu Deus do céu. Que delícia. Olha essa, gente. Aqui. Olha o tamanho da ache da bichinha. É uma... É Flyer Soft Berry. E essa daqui é uma bonita, mas tem uma que eu comprei que ela é um rosa muito bonito. Blood Beats. Ó. Ó. Ó, ainda tem dois aqui. White Beauty Flor. Essa aqui é linda também, que é uma branca muito bonita. Ó. High Bone Head Corona. Essa daqui, ele é um rosa maravilhoso, tá? Vou estar colocando elas pra hidratar. Nem vou tirar essa esquetinha, não. Só depois de amarrar ela. E aqui foi uma outra que eu comprei. Que já veio no tanquinho, ó. Olha, tudo bonitinho, embaladinha. É a macradênia multi-flora. Tá? Olha. Também já deu floração. Aqui, ó. Acho que tá sequinha. Tá, ó. Então, vou estar colocando elas aqui numa vasilha com um Vita Gold. Gente, que hoje eu tô um caco. Acabou comigo de ela subir duas. Ainda pegou no lugar errado. Qualidade muito boa também. Veio tudo embaladinho, bonitinho. Na caixinha. Olha, tudo identificado. Tá? Então, super legal. Também trabalha muito bem. Ó. Fala, pra eles ficarem ligados que vai ter um vídeo lá do passeio que detonou com a gente. Ah, ela tá me lembrando aqui que vai ter um vídeo lá do passeio que a gente subiu lá na pedra lá. Aí vocês já entenderam. Volta um pouquinho que vocês vão saber o que é. Bom, gente, eu vou estar usando aqui um tronco de sanção do campo. Que eu quero plantar todos os estolumens aqui, ó. Tá? Era o antigo oncídio catatante, né? Aqui ela tá com duas frentes. Ela tá saindo mudinhas novas aqui. Ó, tá vendo? Então, eu vou estar colocando ela aqui assim, olha. Eu vou estar amarrando com o fitilho, tá? Aqui, gente, eu coloquei um pouquinho de fagna embaixo, olha. Tá vendo? Aqui, olha. Muito pouquinho. Só pra dar um pouco de umidade. Essas estolúmias, elas são as antigas oncídios catatantes, né? Que agora são oncídios de estolúmia. Aqui eu tô, ó. Ó, deixa eu botar uma plaquinha de uma vez aqui. Pera, ó. Passar aqui no meio, senão depois fica difícil de eu conseguir. Então, esse tronquinho eu vou fazer só com as flúmias, tá? Gente, essa haste floral aqui dela já deu floração, tá? Mas a gente não vai cortar, não. Porque, às vezes, dentro dessa haste floral, ela sai uma outra haste com nova floração. Tá bom? Então, não vou estar retirando ela ali, não. Bom, gente, tá pra finalizar esse vídeo. Olha, tá? Aqui eu botei a branquinha no meio pra dar uma diferenciada nelas. Ainda ficaram duas que ficaram aqui atrás, olha, tá vendo? E aqui na frente, olha. Todas as coisas que tinha. Essas daqui eu botei em cima porque são as que estão com floração. Uma daqui é de fácil cultivo, ela é tranquilinha. Tá, ó. E acho que ficou bem legalzinho o tronco, né? Eu posso estar plantando ela num caspôzinho, num potinho de plástico, num potinho de cerâmica, desde que seja um substrato mais seco. Pedra de brita, tá, gente? Pra ela não ficar com essas raízes muito encharcadas, porque não dá certo. Tá ok, ó? Posso colocar o substrato, desde que seja uma coisa mais sequinha, tá bom? Então, fica aí mais um vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Gente, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante pro canal, tá bom? Beijo!